Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Outro dia Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela... Tira para o ímpar pra tia? Ímpar Que para o ímpar roubado, hein? É, mas se volta com os sexos Eu sou fone dog É a paniquete, eu sou fone dog Mas eu ainda quero mais um espacinho Todo mundo um pouquinho pra trás Vamos aí, rapaziada Olha só Alva, você tá aí tão bonito Joga uma luz aqui pra nós Se alguém quiser emprestar o celular aí Pra jogar luz, joga a luz pra nós Desse lado aí só Desse lado também os meninos bonitos Que tão aí, joga a luz pra nós Olha como ilumina O Nog trouxe mais premiações aí E aí, chegou pra vai Nog, brota pra cá Vem pra cá me conhecer Uma salva de palmas e muito barulho pro Nog do Costa Gold Éee! Vem pra cá, brota, vem pra cá Abre o espaço para o Noggy aqui, ó. Vem com as imperviações muito lindas para essa fila. Eu ouço as músicas do Carcane. Ei, caralho! Dá um pirulitinho para o Noggy venenado. É verdade, boa mãe, que ajuda o Noggy. Todo mundo, eu quero respirar. Olha o pirulito da Venenosa. Gente, o Noggy está vendendo o pirulito para a gente voltar embora, tá ligado? Vocês compram o pirulito, o beijinho venenoso, para fortalecer a nossa volta. Minha mina está perdida por aí, eu não sei onde ela está. Mas compre, qualquer moeda ajuda a gente voltar para o Montorentino. Interior e é isso. Caralho, você tem que comprar 10. Esse aqui, né? Olha o pirulito da Venenosa. Agora todo mundo, silêncio. Guerra começa, Bitgu. Vem com a mão para cima, vem batalha. Vem, 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 vem comigo, vem assim. Só as índices mais pesadas da tribo que incendeia isso é batalha. Não vem, não vem. Só as índices mais pesadas da tribo que incendeia isso é batalha. Não vem, não vem. Tô na aldeia, ela pediu um passo, só que eu dominei o meu espaço. Por isso, fica com essa cara de palhaço. Onde a cobra vai, ela deixa o rastro. Por isso que eu sempre tô presente. Ei, 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 ei. Não adianta, você é fraco. Truta, sabe que agora a minha rima incendeia. É que na batalha você tá com o pé descalço. Você tá com o pé descalço, mas não pisa na areia. Não piso na areia. Essa é a parada. A areia que eu piso é onde você segue minhas pegadas. Você não entende. Não posso te falar. Por isso que eu sempre estou nesse alto mar. Eu não sigo suas pegadas, parceira. Sabe por que? Agora rimando, você nunca é sagaz. É que eu não sigo suas pegadas porque eu sou inteligente. No caso, eu nunca quero andar pra trás. Essa aqui... Ah, 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 ah. Essa aqui é a diferença. Sabe por que, mano, aqui você não tá presente. É que quem nunca teve que andar pra trás. Não sabe o que fazer quando tiver anos à frente. É, anos à frente. Só que não adianta, tá ligado? Minha ideia reproduz. É que eu nunca quero estar anos à frente. Porque eu sou mais avançada. Eu quero estar em anos luz. Ah, então esteja... Ah, ah, ah. Então esteja no luz dessa sessão. Você não sabe, mano, isso daqui é minha missão. Sabe por que fiz minha iluminação? Porque eu não tinha anos bebida e na escuridão. É, na escuridão. Só que minha parceira, tá ligado? Você é uma sequela. É que eu também nasci na escuridão. Só que eu fui inteligente e atendi minha própria vela. Parulho pra quem gostou das imas de guerra. E aí, família. Batalha da Arte está na casa, certo? E eu vou pedir um favor, eu vou puxar o grito misturando o grito da Batalha da Aldeia com o grito da minha batalha. Vocês gritem Batalha da Arte, pode pá? Pode pá! Ei, ei, ei! Ei, ei, calma aí, calma aí! É só as índias mais pesadas da tribo que incendem! Isso é Batalha! Isso é Batalha! E ó, Batalha de rima VDM é o combate! Batalha da Arte! Batalha da Arte! Batalha da Arte! Só que eu faço a improvisação, é que no caso eu tô na Batalha e vim pra passar a arte quem tem no coração. Truta, não adianta, sabe que agora você é um demente. É que você não vai passar porra nenhuma porque você não é inteligente. Ah, eu não sou inteligente, nem capa de revista, nós não nasce inteligente, inteligência nós conquista. O que eu não tive de talento, o esforço foi diferente. É conquista, sabe que eu te mato aqui na lista, é porque eu quero conquistar e ter minha cara na revista. Truta, não adianta, eu faço improvisação, ter minha cara nas revistas pra servir de inspiração. Por isso que eu tirei minha carna do jornal, minha cara não queria em página criminal. Eles nunca entenderam porque eu fiz a emissão, eu estaria no jornal, é sério em televisão. É em capa criminal, parceira soltamos um porre, não adianta falar isso e pra tragédia da Ibope. Na televisão, que agora eu falo com emoção, você é fraca pra caralho e você não tem freestyle bom. É tragédia, não é média e eu posso te falar, é que nós fala sobre guerra até a guerra acabar. Por isso que eu sou sagaz, eu só falo sobre a guerra porque eu não conheço a paz. É a guerra, truta, você fica detenta, cê quer falar até de paz em meio da guerra sangrenta. Não entendi, sabe cê não tem seu dialeto, eu sou muito arma... Ai, mais a frente eu entro na terra de congó. Por isso que eu sou demônio ao tempo, que eu sou acágio, canonizada no inferno e no céu sou anjo. Sabe por que isso daqui ainda é infesto, cada lágrima escorrendo é meu próprio manifesto. Terceiro! 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 Cês pediram o terceiro, certo? Para ou ir pra meninas? Sim, pai. É louco, cê já te quer? Eu começo? Quente se começa, passinho pra trás, senão não respira, daí se eu desmaiar vai ser difícil porque eu sou grande. Eu carrego. Eu não aguento esse ser humano querendo meu corpo, quer meu corpo, tá? Acho que tá fácil hoje. Vem pra te paniqueto, ele é o paniqueto fazendo a divulgação do piruíto. Quem se começa, tá ligado? Cadê o bichinho de Jengu? Cês pediram o terceiro, eu quero aquela vibe. Aquela vibe! Mão pra cima, eu vou puxar o grito da capivara mais pra aldeia, ok? É o quê? Ó, o grito da minha quebrada tem que ser assim porque a gente tem um rolê. Junto! Batalha das capivaras, isso aqui não é rolê. O que cês querem ver? Segue, 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 segue! Batalha da aldeia, isso aqui não é rolê. O que cês querem ver? Segue, 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 segue! É que eu falei de selva de concreto, mano, sabe que cê fica até distante? É que é selva de concreto, então eu te piso com patada de elefante. Truta, não adianta! Sabe que rima no cê perde a fé? É que eu te atropelo que sou elefante e cê para debaixo do pé. Pode falar sobre elefante, na selva de concreto eu virei o mais elegante. Por isso falaram, falou que eu tô distante. Cê me sente presente, minha rima já é o bastante. Você é mais elegante, só que aqui cê passa mal. Nunca quis ser elegante, em concreto não entra cristal. Não adianta, parceira, porque você é fraco. E na batalha tá ligado, seu talento é opaco. Não entra cristal, você fala, pode deixar no registro. Aqui não entra cristal, diamante, meu nome é Cristo. Você não entende, guarda na sua memória. O que não fiz no meu passo, a minha mente tem de história. Não é diamante, truta, só que eu causo a sua trama. Você é diamante e eu sou diamante de lama. Truta, sabe que agora eu vim do gueto. Sou diamante de lama porque eu honro o povo preto. Você é diamante e por isso não tá na missão. Na lama que eu tô dormindo, deitando no papelão. Cê não sabe porque faço improvisação. Isso aqui é poesia pra salvar minha geração. Eu também vim da lama, homem. Agora eu desacelero, é que eu também vim da lama. Só que eu fiz meu próprio castelo. Truta, sabe, na batalha cê dá falha. E eu tô preparada porque em frente tem a muralha. Eles não entenderam minha improvisação. Na hora que no beat eu falei de papelão. Isso daqui, mano, é mais do que afirmação. De pedra e peça em peça, eu fiz minha mansão. Parabéns! 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 Obrigado.